E aí meus manos como é que vocês estão eu espero que vocês estejam bem e eu não imaginava rapaziada eu não imaginava que eu iria fazer um vídeo novamente tão rápido para falar novamente sobre problemas na gameplay porque saiu uma atualização aí relâmpago da EA Sports então fiz um vídeo na segunda já falando sobre a experiência que eu tive hoje outro vídeo para falar da atualização porque infelizmente rapaziada conseguiram piorar o que já estava ruim tá mas antes de mais nada não esquece de acompanhar a sua parceira e o 7x acesse o link na descrição utiliza o cupom colo aí para ganhar um desconto lembrando que se você quiser você também pode vender as suas coins o rapaziada é o seguinte eu tô olhando aqui do lado na tela porque a EA soltou aí um Live Tuning Update né Regis o que que é esse Live Tuning são atualizações que eles fazem online é como se eles mudassem sliders no tempo do jogo sem precisar gerar uma atualização que a gente tivesse que fazer o download tá não tem necessidade ele atualiza dentro do jogo e aí rapaziada dentre algumas coisas que estão aí é citadas nesse Live Tuning são algumas que assim por exemplo ao finesse de dentro da área e de perto da área tiveram a velocidade ligeiramente aumentada chutes de longe tiveram a velocidade também ligeiramente aumentada e a a velocidade do passe rasteiro também foi ligeiramente aumentada tá além disso rapaziada para não falar que era só isso eles aumentaram o tempo que a pressão vai ficar ativada né que é aquela que você aperta no controle era 15 segundos agora são 20 segundos tá e o cooldown aí dessa pressão que era de 120 segundos agora é 100 segundos aí eu pergunto para vocês rapaziada sério mesmo que a EA Sports tem o pensamento de que o que precisava fazer era melhorar a força dos chutes que ok né tem que ver se consegue fazer mais gols que o goleiro voltou a ser bugado mas aumentar a velocidade do passo rasteiro aumentar o tempo da pressão e diminuir o cooldown da pressão o cooldown rapaziada é o tempo que você não pode ligar olha cara cara é um absurdo rapaziada é um absurdo é esse cooldown é o tempo para carregar de novo mano é cara o mano eu fico sem palavras velho de verdade eu eu não tenho que falar rapaziada eu não consigo me expressar olha a situação tava o jogo aí eu falei não beleza eu vou ficar quieto não vou gravar esse vídeo só vendo atualização eu vou esperar ela sair e vou jogar aí saiu atualização atualmente eu tô em live na Twitch né E aí eu falei não vou jogar rapaziada eu joguei cinco partidas aqui eu ganhei três partidas perdi uma empatei a outra e manos eu vou falar um negócio para vocês cara se antes parecia Need for Speed agora vou falar um negócio mano isso aqui não é Need for Speed mais não mano acho que é Hot Wheels agora tá ligado é aquele mano loucura loucura total a pressão tá absurda se o seu adversário liga pressão você está ferrado tá você tá ferrado aí rapaziada enlouqueceu cara enlouqueceu se antes era Need for Speed será Fórmula 1 virou Hot Wheels mano que os jogadores tá correndo de ponta cabeça umas jogadas estranhas a bola vindo forte o cara levanta a bola mano acabaram com o jogo acabaram com o jogo de vez assim e o pior de tudo é que no meu ponto de vista olha aonde leva isso hoje nós tivemos essa atualização né eu gravei esse vídeo na terça ele tá saindo para vocês na quarta-feira no final de semana rapaziada vai ter um qualifier né no dia 27 se eu não me engano vou até olhar aqui para 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 não errar o dia 27 no sábado Manos vai ter um qualifier no dia 27 os cara atualiza o jogo é bom simplesmente na terça eles estão cagando o cenário competitivo né e para todo mundo o que eu penso eu quis rapaziada eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo esse ano eu falei cara eu vou focar a produção de conteúdo eu não quero reclamar do jogo eu vou tentar jogar começou muito bem o jogo a primeira atualização ali antes da primeira atualização tava da hora aí rapaziada aí começou a fazer essas coisas começou a atropelar 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 fazer bagunça em cima de bagunça e caras o jogo está jogável como eu falei na segunda-feira a EA Sport simplesmente enlouqueceu atualizou esse esse com esse Live update nessa atualização online parece que tá vindo um title update 4 e mano só um milagre para que esse title update conserte o jogo eu acho que não existe a possibilidade da EA voltar atrás acho que não existe a possibilidade de se conseguir é um regresso né ou seja voltar para as primeiras versões como eu vi algumas pessoas como Adolfo falando e manos a gente pô não tem mais solução eu acho que é tipo assim ou você atura tá ou você cai fora a das duas é uma eu não sei se eles tiveram uma receita muito grande que ele falar que se dane agora deixa o jogo eu converso com o pessoal na live eu queria entender porque é que foi colocado o Hypermotion se hoje não respeita mais isso eu tava mostrando alguns lances para galera e tem lances que você percebe nitidamente mesmo sem dar o zoom que a bola passa por dentro do adversário que ele vai virar a bola tipo assim a bola vem para o zagueiro assim e nas costas ele vira e bate de esquerda na bola ele dá um 360 e chuta a bola de esquerda isso porque aí ele falou que o foco do Hypermotion era realidade dos movimentos e realmente tava assim no começo do jogo respeitava-se uma física Ah mas não sei o que pô o jogo tava muito lento cara não é um simulador de futebol eu sei é arcade mas tava legal dava para você tocar a bola a pressão tava tranquila cara depois que atualizou a pressão tá ficando cada vez pior eu não é realmente eu faço de novo a mesma pergunta que usar eu falo usarão meu querido fala para mim quem é o cara que testa aí na EA quem é o teste que eu preciso trocar uma ideia com ele será que ele joga realmente FIFA ou será que ele faz um teste lá só para ver se dá green ali não beleza o código tá funcionando acho que é só isso porque não tem cabimento rapaziada eu quero que vocês coloquem no comentário o que que vocês acharam da atualização se eu tô falando bobeira ou se vocês concordam comigo porque caras é para mim e de domingo para hoje piorou muito tá o handicap está absurdo tem horas que você chuta 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 a bola não entra o seu adversário vai lá no seu ataque toca dá um bicão na bola dá um passe forte a bola pinga o seu zagueiro buga ele faz o gol ou ele dá um bicão a bola faz uma volta bate na trave bate no goleiro bate no bandeira bate na torcida bate no bandeira de novo bate no juiz bate na sua bisavó dormindo em casa e sobra para o cara dele faz o gol então assim eu não entendi o que que a EA Sports quis fazer um jogo que tava bacana e eles estragaram estragaram e agora pô é eu não sei nem o que falar rapaziada porque agora os caras realmente regaçaram com tudo mano se e tá muito difícil sinceramente você joga a partida mas é difícil você não reclamar eu não queria ficar reclamando eu não queria abrir live reclamando rapaziada mas como que eu vou mentir para vocês como que eu vou ficar com cara de bobo assim nossa da hora é só me adaptar é psicológico é né não é handicap é minha mentalidade que tá ruim pô sacanagem tá complicado rapaziada não sei onde nós vamos parar é rezar apesar de não acreditar na EA mas rezar para que o quarto update tente consertar alguma coisa coisa que eu acho muito difícil beleza o meu querido então deixa aí no canto de comentário a sua opinião para ele trocar uma ideia deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho e não se esquece de me acompanhar nas redes sociais Twitter Instagram e também na Twitch beleza meu querido muito obrigado pela sua companhia tamo junto beijão grande abraço fui